Bom galera, eu sou o Marcos Lima, criador do canal Pingo Nui Eu fiquei pensando, pensando, pensando no que fazer pra vocês darem risada E... Vou colocar um dos vídeos que eu tenho no Instagram, no Facebook, no Youtube Pra vocês darem risada um pouco, beleza? E nos próximos vídeos, quem sabe, a gente dá uma mudada aí, uma diferenciada Claro que vai dar uma mudada diferenciada, né? Porque eu sou bem blu Espero que gostem Quer ir numa lanchonete? Não posso ir pra lanchonete, estou numa dieta só de carboidratos, cara! E você é tão burra! A minha mãe tem... Volta pro mar, oferenda! Quem tá sofrindo? Quem tá com o coração partido? Eu penso o seguinte Vem arrumar um serviço Se de uma coisa eu tenho certeza É da minha beleza O que a senhora pretende? Já vai ver, Elfirinha Já vai ver E se me denunciar, vai ser muito pior Lili? Cê tá fumando? A minha mãe deixa? Deixa, Lili? Eu não deixo Mãe, bãe, bãe, bãe Mãe, bãe O que é? Nada E amor é soca, 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 soca E amor é soca, fica, fica Parem de usar droga Já pensou se todo mundo usa droga? Eu fico sem O Hugo falou que me ama Falou sim Um beijo Gente, Samu, Samu, Samu Samu, Samu Esse é a rocha pra você que achou Que eu tava aqui sofrendo Vai ver Vem em mim Sexta-feira, sua linda Eu tô feliz porque Porque fim de semana Começou Pelo dia, pelo amor Me perdi na Paixão Às vezes eu tentei Fazer você perdi Um dia, amor Você sempre não quer Dizinha, galera, onde eu estou? Não sei Não No sambódromo! Aê! Você quer brincar na neve? Que brincar na neve o que, garota? Tá calor! Se você pudesse me dizer Até onde vai a sua fé O que você faria? Aonde iria chegar? E querer é poder Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Tananana 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 O doce perguntou pro doce Qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? É o doce de batata doce! Eu quero ouvir aquela música em inglês Mas não entendo nada, nada Eu tenho uma ideia OpenEnglish.com Professores americanos 24 horas por dia Mas se eu não entendo inglês Por que o professor é americano? Ô mozão Cheguei à conclusão 2 mais 2 é igual a 4 Tava eu aqui todo feliz Desci pra ver a chuva Tirei meus cinelos do pé E olha isso Olha Isso que é Havaiana Todo mundo usa É, nós tem o que nós quer Nós tem carro Nós tem moto Dinheiro e muita mulher E de box Aí, caralho Tum Tchá 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 Como que a pessoa fica no tédio? Me arrumei Saí Fui no rolê Cadê? A chuva moio Ah, que legal Agora eu vou tomar um sorvete Com coca Tchá Estou tentando descolorir a barba Acho que deu certo um pouquinho Ardeu um pouquinho, mas tá bom, né? Ficou mais ou menos Tô bravo Tô com o nariz fechado Tô entendendo nada Tá tudo errado Tudo errado Gripe, gripe Pra que gripe? Com esse calor? Nossa Senhora Moio Peraí O que é Globo Repórter? Só falar de nutrição? Mundo animal? E da geografia do mundo? Ai, que bom, né? Tédio de cesta Eu não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo é porque Se o cara não tem carro Não tem teto E você ainda fica com ele Exatamente, você é uma idiota Não dá pra entender Uma idiota Completamente idiota Sabe aquela música Que você fica imaginando Como deveria ser o clipe? Acordei Olhei Até que enfim Até que enfim Chuva Vamos abrir a geladeira Pra ver o que tem pra comer Aham, encontrei Aí a pessoa fica Cambaleando Não vai se ver Já se beber Eu estou no McDonald's Fazendo um dia de rei Com o negócio Do Burger King A bandeira Eu ia falar Mas não é a bandeira É a coroa Olha aqui Como o cabelo é bonito Grande É, mas ainda eu prefiro ele pequeno Mas quem pensou que ela tava Depressiva em casar Só porque um namorado Terminou com ela Ela só pensava em chorar Muito errado você tá E a partir desse momento A cena é toda dela Se Deus quer Sem problema Não deve se derrões No mesmo ecossistema Se é doido Então faz o farol Você quer No final do vídeo Dá uma curtida Uma compartilhada Mande pros seus amigos Fazem o que você quiser aí Mas não critica Se for pra criticar É uma crítica boa Não vai ficar me xingando aqui não Tá, por favor Obrigado de nada Só obrigado Tchau 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 Obrigado.